Chama papai Bola nação Quem é rei nunca pede a majestade, viu papai? Chame é uma banda Vai ao seu do brilho Tugu Tugu vai Tugu Tugu vai E pra quem fui me apaixonar E por essa malandatura E só quis cruzar E só quis me enganar Tem um chá de cama Como é que não toma nessa saco? Ela que tem fama É o reino amor É quem joga sem sentimento Que eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar O movimento é que deu certo Certo, certo, certo Bora Bili-X, Bili-X daquele jeito Bili-X vai E tu joga sem sentimento Tu senta sem sentimento Vem aqui pro pai Que tu vai ver Eu quero um jumento Tá de brincadeira, moço? Vai Jogando Olha a Júnior Grangeiro Bora, Celsinho Grangeiro Minha amiga, socorro Barulho, barulho Vai Olha aqui pra quem foi Fui 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 Jogando Dessa malandatura Por essa bandida Que só quis Só quis me enganar Tem um chá de cama Como é que não toma nessa saco? Ó o assalto É ela que tem fama É ela que tem amor É que um jato sem sentimento Que eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Alcinto Brito Que eu sinto A história de Alcinto Brito Começando nesse palco aqui, viu? Cê lembra? É que eu sinto sem sentimento Que eu sinto sem sentimento E se apaixonar é na pegada É que eu sinto Sinto, sinto, sinto Esqueci tudo na batalha Renaudi Baguette Eita porra Deminuiu 50 Quanto o cachê agora E joga no swing Do JTNP Vá, 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 vai Bora, papai Vá, 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 E alguém me fez Desacreditar que ainda existe E no meu coração E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que cê dá sentido Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que só quer cuidar Eu não tô duvidando de você Vai peruca! E se for pra dar certo tempo vai Quem sabe que eu tenho bebê? Se ainda existe amor Vai! Cara de boca! Você vai esperar O meu coração Se ainda existe amor Para segurar amor Cala a vida! Cala a vida! Você vai esperar Agora você bota delay, né buceta? Pra te amar Alguém me vê Desacredita que ainda existe amor E no meu coração E no meu coração Que soube, que soube, que soube E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar Sem enxergar Mas se for pra dar certo tempo vai Mas se for pra dar certo tempo vai Se for pra dar certo tempo vai Se for pra dar certo tempo vai J.F. Iluminações Pra te amar A história continua A história continua Galera do que eu tô aqui Galera do frio que eu tô aqui no meu coração E aí Galera do frigorífico dos amigos Tamo junto meu parceiro Galera do frio que eu tô aqui no meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito E homem não me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa Mas eu não domino Do meu coração É amor É amor É amor Amor Joga no bala Se vem Joga no bala Chega porra Vai, cara Para cá, Luiz Eu não me deixe Eu faço tudo Me pode fazer do que quiser Tá desse jeito já, né? Não tenho culpa Mais um cliente enganado Eu te amo E não E deixe não E deixe não E deixe Tá nessa, hein, Tomara? Desculpa Mas eu não domino Meu coração Eu já tentei Frigorífico dos amigos Na parada É amor Senta a porra Vai Bora, Carlinho É amor É amor 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 Galera do Mercado E o menos Bora, Daiane Para, Vionese Luciana Desai de Sobrancelha Respeito A autoridade Espetacular Comunismo Vem, Jota, Nilson Abandonado Dentro de um apartamento Ciedade Ciedade Coração Desesperado É só bebida Quero Amor e raiva Anda Bota o retrato Tem quase tudo quebrado É o que tá tendo É dar-se esse amor Ó, Vinicius Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ó, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular Oh, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular É o que eu excluo Quando ligo pra ela Para meu gol Bota o pé Cuidado, viu Tô armado, viu Mais um cidadão enganado Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração Desesperado É só bebida Quero Vou casar Deu certo aí, viu Amor Amor Porta o retrato Tem quase tudo quebrado É o que tá tendo É dar-se esse amor Pra todo lado Tá cheirosita Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby É que vontade de tacar meu celular É que vontade de tacar meu celular É que vontade de tacar meu celular É o que eu me escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Tem seu recado Após o sinal Tem seu recado E voz sexual Mas eu ligo pra ela Oh, 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 oh Cala, mix Cala, mix Marquinhos, seu meu show Só não vai levar mais de hora É casa de jumento Onde é você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Fudei a cidade Mas você se desesconde É som dessa mensagem Isso é vontade Quero ficar com você Quando lembra da gente Nunca tira na roupa Olha aqui Olha o de clave Dona hoje tem trigêmeo Eita, porra Quando lembra da gente Nunca tira na roupa Com nada Você me liga Pra fazer Bora, Vitória Aí é foda Eu tô armado Vai lá na minha pegada De jumento Onde é você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Tudo e gastar Isso é vontade Quando lembra da gente Quando lembra da gente Não vai tirar a roupa Quando lembra da gente Não vai tirar a roupa Lá lá na minha pegada De jumento Senta, porra Vai, caralho E vem descendo Vem trabalhando Vem Alisson Gordo Representação da forte Vem aí Vem ladeado pelo seu vaqueiro Vinicius Chama na mão direito O voz desse incrível Vem lá Oi, dá uma rosa Alô, meu raqueiro Vem do Gujá O homem do Chico E vai, vai Levante a cedo Pra lá, puta Que eu tô pronto Eu mudo quando Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo caso Metade a disciplina Do céu Eu tenho a senha E meu carro Já tá pronto E se mais a céu É o negócio Quem merece Vai Eu vou Eu vou Eu tenho a senha E meu carro Já tá pronto E se mais a céu É nóis Vai Eu tô Perdido na sua Deu amor Você me ajuda Pra sentir O seu pergunte É minha sina É a força A natureza A mulher bonita Na fraqueza Do jogueiro Desse mão Se é bem assim É a força A natureza Eu tenho a senha Certeza Eu vou Da conta Vai Eu vou Eu vou Pé duro Pé duro Pé duro Pé duro E o pé durão E o pé durão Alô Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Quando estou com você, nem duvido de amanhã cedo Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E o céu e o mar se emparecem com você Pra brilhar nos seus olhos, eu vejo estrelas Com seu sorriso, me lambuzando Amor adoro dela, amar você é tão bom E o céu e o mar se emparecem com você Pra brilhar nos seus olhos, eu vejo E aí? Tá brilhar e basta, amor adoro Cadê meu irmão Rickson Grace? Tô com saudade, velho Ali eu amo de verdade Bora de dois Bora de dois Olha que adoro ver a lua cheia assim Quando estou com você É lindo ver o dia amanhã cedo na calçada Alô, não é a lua cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhã cedo na calçada E eu quero te ver E o céu e o mar se emparece Cadê prompero aیاruction? Cadê como peça? Nos seus olhos, eu vejo É fake É fake Alô, adoro dela A você Presta a mão Meu sócio aí, pere E o céu, e o mar se parece com você Cabrera, nos seus olhos eu vejo inteira No teu sorriso, ouvindo a moça Caliz, você viu o Marquinhos, você deixou aí? Amar você é tão bom Marquinhos, você deixou Eu, pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Mas não vai ser tão fácil assim Lembrar das promessas de amor Na cama o calor Ficou, 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 ficou Vindo é o nosso amor A partir de hoje ninguém toca mais com o satanás de verso não Quero mais não Para você de Vieira Cadê o enrolamento? Para que o sol já tá raiando o dia A bloca que eu esperava já desabrochou Tudo que eu tenho é pra te dar Te juro, pra sempre eu vou te amar Eu, pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Mas só vai ser tão fácil assim Lembra das promessas de amor Na cama o calor Ficou, ficou, ficou Vindo é o nosso amor A música da pequena A música da pequena e assim, viu? Essa aqui Bora papai, cuida aí O sol já tá raiando o dia a dia A bloca que eu esperava já desabrochou Bora, Dandé É o nosso amor Você é um bora, Carlinho, diferente E atrás das velas eu te dê Vindo é o nosso amor Tudo que eu tenho é pra te dar Te juro, pra sempre eu vou te amar Não, liga, é o fim do nosso amor Pra sempre vou te amar Não diz que não valeu a pena Você pode até tentar me esquecer Mas não vai ser tão fácil assim Mas não vai ser tão fácil assim Mas promessas de amor Na cama o calor Daqui a pouco eu faço e faço um dele Eu não sempre vou te amar Você é palhada Tenta me esquecer Lembra E acaba o calor Vindo é o nosso amor Esquecei a procurar seu caminho E hoje eu tô bem menor Sozinho Cancei de me iludir E ser usado Só lembre do que foi no ano passado Enquanto a saudade do ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desalar Lembrei de quando fiquei sem você Pra que ele voltar não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Só eu sei o que passei quem vai Para que esqueça vou procurar seu campeão E hoje eu também venha sozinho E aí Aroudinho, nada, nada ainda, nada Enquanto a saudade do meu Bora aí no rola-me... Casa de rola-me... Eu nem ligado, fiquei sem você A regaça é o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu Querendo me propor uma nova chance E o anjinho também me era sozinho Nascer de mim, no dia de ser osado E quando a saudade doer A regaça é o que me fez sofrer Ela que esqueçava, procura seu caminho Que hoje eu tô vivendo sozinho Nascer de mim, no dia de ser osado Tão livre do que foi quando passar E quando a saudade doer Iê, 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 iê E aí, iê, iê Dormi sem seus abraços, acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ter Amar de madrugada na cama vazia Tá complicado, já fico imaginando E aí, Jonathan? A gente tá perto Se tudo que mais quer é ter você comigo Já faz dez anos que você repartiu Nem me disse adeus, nem se despediu Me trocou por outro amor inventado E o quê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro, só fofoca Eu sou aquele cara da sala de rau Escrevia nas paredes, eu te amo Eu não tenho carro na mão Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de rau Escrevia nas paredes, eu te amo Vem descendo, vem trabalhando, vem Júnior, Grangeiro Ladeado, seus seus grangeiros Vem descendo, leva o da casa Passou a volta, controlou o sensacional Chama na mão direito, o boi nas equilíbrio cai Valeu, boi Já tá nisso Tá complicado Com licença e os abraços agora sem você Sonhar com teu sorriso e não Não me mata hoje, né seu baitolo Na cama vazia É um bar, é? E é um bar, é? Porque não dá certo Ter você comigo Já faz dez anos que você Me trocou por outro amor inventado E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de rau Escrevia nas paredes, eu te amo E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você Sou aquele cara da sala de rau Escrevia nas paredes, eu te amo Bora, filho É segunda Taro Novo, só que não Você devia ter caprichado menos o beijo Devia ter caprichado menos o beijo Devia ter caprichado menos o beijo Eu sou o beijo Tudo que eu tinha que dar, que adiantou Nada, cê só queria me usar Se eu não conseguir Na minha capa e na colada, morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Diz o que a gente gosta, às vezes ela já muda a cena Se é pé sentado no caldo da louro, membro da morena Cê nem me ia ter caprichado menos no beijo Não me ia ter pegado leve na hora de amar Não me ia ter caprichado menos no beijo da morena Talvez a história da gente não dá onde tá O que eu dei pra você Tudo que eu tinha que dar, que adiantou Você só queria me usar Se eu não conseguir Na colada, morena Se na balada eu zerar Na morena Se eu não conseguir dormir No beijo da morena No beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema No beijo da morena Diz o que é que eu posso fazer Se ela não rouba a cena Se até sentado no caldo da louro, membro da morena Marinê, Marinê Tijosa não vai deixar você entrar em casa, Marinê Tijosa não vai deixar você entrar em casa, Marinê Tijosa não vai deixar você entrar em casa, Marinê Tijosa não vai deixar você entrar em casa, Marinê Tijosa não vai deixar você entrar em casa 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 Eu tentei te esquecer É teu sucesso Eu a gente... Ei, Ramonzinho! Mas o corpo tá perto Cadê a Clarinha? Cadê a Clarinha? Cadê a Clarinha? Eu tenho um homem que me deixou louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porquê que tu me tem É porque cê foi me buscar lá na frente É porque tu senta com a Clarinha, dizem E tu sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com a Clarinha, dizem Eu tentei te esquecer Fazer com sucesso Eu até te quero longe E o corpo tá perto E o corpo tá perto E o seu beijo E o seu corpo E o senhor gosta que me deixou Adeus Tu sabe porquê que tu me tem Senta porra, vai caralho É porque tu senta com a Clarinha, dizem É porque tu senta com a Clarinha, dizem Qua, 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 qua Peguei minha baró Que engatei o meu rebote Selei o melhor carvalho que hoje O pai da bota Se tem rock errado Eu quero ser campeão Eu peguei minha baró Que engatei o meu rebote Selei o melhor carvalho que hoje O pai da bota Se tem rock errado Eu quero ser campeão Raqueiro quando é bom Olha o raqueiro quando é bom Raqueiro Cadê tu, peru? Ah, o raqueiro quando é bom Derruba o banho no chão Se queimar o carro Era um voo e vacilo Raqueiro Atenção, atenção Quem vai pegar Quem vai pagar o hotel de Marineiro Que em casa não dorme hoje Em casa não dorme hoje Tijaro não deixa não O raqueiro O rei de o franque tá aí Olha o peguinho em Andara Que engatei o meu rebote Selei o melhor carvalho que hoje Se tem rock errado Eu quero ser campeão Raqueiro quando é bom Eu peguei minha baró Que engatei o meu rebote Selei o melhor carvalho que hoje Se tem rock errado Eu quero ser campeão Olha o raqueiro quando é bom Derruba o voo no chão Se queimar Bora minha blogueira estourada Filma meu parceiro aí Filma ele aí E aí maravilhosas Vai no raqueiro Cadê boi Derruba o voo no chão Se queimar o carro Derruba o voo no chão Me salva aí Joga no balanço Independente Tchaca 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 Ela derruba o voo no chão Se queimar o carro Derruba o voo no chão Se queimar o carro Derruba o voo no chão Olha o peguinho em Andara Olha o peguinho em Andara Joga no subguiver Música 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 Logo hoje que eu tava bem Sem ter uma saudade de você Aceitei aquele convite Ai é feio Eu tudo errado Põe pro lado Era você outra vez Acompanhada Aquele coração Olha ele é de verdade Aô E lá de coração Cachorro lá de coração Aô Lá de coração Cachorro solta aquele irmão Olha o sucesso do M&M Que Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada A rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rama de coração gachorra Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aquele pau 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 Cê tá pensando que eu sou chiclete Patiga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo rirou Tô revertendo assim Quem vai me escolher é pra reparar Eu tô chegando, prepara seu coração Ô se prepara, que hoje a noite eu vou Falou Chiquinho do Ré-Lindô Ô se prepara, que hoje a noite Você vai beber, vai chorar, vai dar Bora, Axel Chegou, amigo Mabel, você não aguenta, Mabel Lama, amigo Luciano, a gente tá jogando o braço, meu velho Chama Bota mais um, bota mais um, bota mais um, bota mais um, vem Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Na chapada Cadê de mim o parede? No paredão Olha que eu cheguei no piseiro Olha que eu cheguei no piseiro No paredão Eu vou chegar pertinho dela E vou mandar dar uma sentada E para de ganhar pra mim Se senão você vai pegar E por quê? Desceu, 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 desceu E você é minha garota Você é minha garota E você é minha garota Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa sapata Da chapada Quando eu ligo o paredão Ela fica No paredão Olha que eu cheguei no piseiro Olha que eu cheguei no piseiro Chegou o livro dos amigos Quando eu ligo o paredão No paredão Eu vou chegar pertinho Da lhe rolar E para de olhar pra mim Assim senão você vai pegar Desço, 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 desço E você é minha garota E você É meu dom E assim você vai ver Eu não sei o que hills E você vai ver Eu não sei o que food Eu vou ter uma Vai lá fazendo dó, 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 dó Fazendo dó, 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 dó Fazendo o rai E vai, vai achando que não vai doer E vai ser bom ler sem esquecer Se prepara que tu vai sofrer Para a balada acabar Para a receca de saudade que implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar do coração Depois vai me ligar Querendo aquela raça revoada no colchão Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Ela não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Depois vai me ligar Querendo aquela raça revoada Vai lá fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó Cunha, Vianney É franquinho E vai, vai achando que não vai doer E vai ser bom ler sem esquecer Se prepara que tu vai sofrer Só não esquece Calma, Frank Que ia ser assim Tá lá, tu pode me evitar Tá lá, tu pode me bloquear Tá lá, tu pode me bloquear Não vai conseguir me deletar do coração Não vai conseguir me deletar do coração Estourou tudo, Brasil Ela fazendo Ela fazendo Ela fazendo 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 Meu nome de casa da segurança R.N. Chip emocional Maricadinho Mendes Ela me chamou no WhatsApp Querendo ser louco Olha, tá louco a pagodita Tá louco a pagodita Me diz aí, não vem a posição Que vai gerando Me chamou no WhatsApp Querendo ser louco Tá louco a pagodita Na posição que vai gerando Olha, lá que te batou De batida, tapinha no bumbum Te batou de batida, tapinha no bumbum Tucutucutucutucutucu Ai Tucutucutucutucu Olha, lá que te batou De batida, tapinha no bumbum Te bato de quatro e doce a pinha no bumbum Olha que eu roubo Assistência técnica de Mr. Carpens Cadê os prêmios? Adivinha aí A me chamou no WhatsApp Quero Alô da bagude Só Guaraná Me chamou no WhatsApp Quero Alô da bagude Te bato de quatro e doce a pinha no bumbum Te bato de quatro e doce a pinha no bumbum Te bato de quatro e doce a pinha no bumbum Te bato de quatro e doce a pinha no bumbum Bora, Fabi! A doce a pinha no bumbum Eu tô falando pra geral Do que eu vivo assim Me diz que eu não tomo jeito Do que pagar meu boleto, porra Só te enclamando, não me liga o celular Nós podem até ser linda Mas nós a pinha no bumbum Abaixa da minha cara Do meu jeito Abaixa do cinto monte Olha como eu tô A carreira A carreira Faz toda a diferença É banda É ser linda Mas nós a pinha no chão É a caixa da minha A carreira 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 Legenda por Sônia Ruberti